salve salve terrarianos e terrarianos aqui quem fala é o terraplay trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera tô trazendo aqui o segundo episódio da nossa série aqui de terraria mobile beleza e bom mano antes de estar começando aqui o episódio que já começou né é vou pedir para vocês me seguirem no twitter é que lá voltar voltar explicou voltar falando no dia a dia como é que está sendo quando não estou postando o vídeo que é que eu tô fazendo se eu tô jogando e tal vai estar tudo lá tudo sobre o canal quando vai sair vídeo porque o canal está parado um pouco tempo e tudo mais beleza então me segue no twitter e me segue é uma não acho que vou deixar o facebook pra lá né eu não mexo muito em facebook só uso para postar foto e é uma vez no ano mano mas beleza galera começando aqui nosso episódio acabou de amanhecer aqui e bom meu objetivo nesse episódio mano é minerar mano então é eu vou vou pra cá aqui desse lado no próximo episódio eu posso estar trazendo aí fazendo a nossa casa né mas por enquanto nesse episódio aqui nós vamos minerar beleza vou tentar achar uma caverna aqui ó eu não vou explorar o resto do outro lado do mapa que ainda não tá explorado mas vamos lá vamos ver que é que nós pode encontrar aqui né mano vamos descer aqui ó ó aqui tem água velho nossa agora prenda vou ter que ser rápido aqui para subir mano você é louco pera ainda boa não vale boa nada boa agora vai bom subir aqui então vou quebrar para cá ó que tem uma caverna aqui mano beleza beleza velho eu acho que nem bem é uma caverna né parece mas não é não é uma caverna sim mano tô enganado aqui agora deixa eu colocar aqui uns blocos eu não vou gastar tocha beleza que eu não tenho um gel nem sei se eu tenho um gel mesmo eu acho que eu acho que eu tenho alguns aqui ó só tem uns seis então eu vou procurar não gastar tocha beleza então já encontramos minério aqui mano vamos pegá-lo né pera ainda boa pegar esse minério aqui ó vou dar até aproximada que eu vou minerar aqui para a tela mais aproximada que vai ser muito mais melhor o objetivo também nesse episódio é ensinar aquelas pessoas que não sabe né é pegar minérios porque que eu me lembro mano já teve algum inscrito aqui no canal que comentou que como é que pegar minério mano se eu não me engano então é foda né mano aí tá vai dizer vai ser uma dica né deixa eu olhar aqui ver se tem minério não tem vamos continuar descendo aqui mano vamos ver o que é que vai daqui já tô é com o pescoço dolorido aqui ó vamos descer deixa eu dar uma iluminada aqui ver se tem minério do minério do lado né nesse episódio aqui eu quero fazer mais é uma armadura de chumbo eu acho melhor opa chegamos na caverna aqui que tem reléia para tudo quanto é lado ó nossa velho vai ser uma treta agora agora o que é que eu faço eu coloco nossa mano pera ainda é vou cavar aqui para o lado ó beleza vamos aqui velho estou mesmo aqui embaixo mano vou treta aqui é o jeito né ai pode vir mano ai eu acho que eu vou morrer aqui só não deixa ela cair em cima de mim boa matei uma e matei a outra vou colocar uma tocha aqui para vocês verem melhor ó vamos pegar aqui mais chumbo mano boa peguei aqui vou pegar essa tocha também agora vamos aqui não tem nada opa vai mano anda velho velho boa acho que para cá não tem nada ó velho vamos quebrar aqui ó mano que chato velho tenho raiva quando estou minerando velho toma morreu morreu vou quebrar aqui para cá mano vou pegar esse minério aqui de baixo é minério de prata e bom mano deixa eu subir aqui para eu falar com vocês eu acho que eu vou fazer aqui uma timelapse né minerando espero que dê certo essa timelapse e espero que vocês gostem então mano fica ai com a timelapse pegando aqui os minérios no terrário beleza e aí então é é é é é é é é Tchau, tchau. 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 E galera, estou de volta aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aí a timelapse do vídeo, pegando os minérios. Vou tentar colocar uma música bem daurinha aí, pra vocês curtirem o vídeo, beleza? Porque tem gente que quando não curte a música, pula lá pro final do vídeo, beleza? E, bom, velho, é o seguinte, eu peguei 176 minérios de chumbo e 173 minérios de prata, beleza? Pegamos alguns ouros, águas poções e tudo, corda e etc. Eu acabei morrendo, né? Perdi a maioria do meu dinheiro. Eu morri pra dois esqueletos. E, mano, vamos lá. Vamos fazer aqui os minérios. Espera aí ainda. Boa, deu 58 minérios de chumbo. E o de prata, vamos ver aqui. Deu 43, mano. E eu preciso fazer uma fornalha. Fazer aqui uma fornalha de chumbo. Beleza. Colocar aqui, boa. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui, mano. Primeiro, eu vou fazer um equipamento todinho de chumbo, ó. Capacete. É, a cota. Nossa, mano, não deu. Infelizmente, não deu pra fazer o corra todo, ó. Mas já estamos aí com o ser de defesa, beleza? Agora eu vou fazer o quê? A picareta de prata. E a espada. Fazer a espada larga de prata. Boa. E não deu pra fazer uma calça, mano. É assim mesmo. Agora eu vou fazer aqui alguns ouros. Boa. Os ouros dá pra fazer isso, né, ó. Vou fazer um arco. Que é pra gente tá matando o primeiro boss. Mas esse daí é o vídeo... Eita, peraí ainda. Nossa, véi. Peraí ainda. Cadê? Boa. Vou colocar aqui. Mas esse foi o vídeo mesmo, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, deixe o seu like aí, beleza? Se inscreva aí no canal, se ainda não é inscrito. E ativa aí o sininho, beleza? Pra tá... Toda vida que eu postar vídeo aí... Pra aparecer pelas notificações do teu celular aí. E é nóis, mano. Valeu aí. Um beijo na bunda e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend